Marcos Silva O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva com risco e trovão No brilho de um raio no cavalo a baio na escuridão O anda boiando no cavalo ao lado Levando seu gato pro reino encantado Já velho e cansado Portal da sofrência.com O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi E o nome de Guilherme Cerventos Bora, Baclay E Salacos Silva ao vivo cantando vaquejada pra todo o Brasil Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no corral Sem ter nada pra comer Sou doivo e velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Estou jogado no canto De mim ninguém quer saber Portal da sofrência.com É moral Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Na boca de um comprador Eles não tem sentimento Isso é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra e arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matadouro derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Ao saber que vou ser morto Porque tanto ajudei Depois de fazer churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que eu trabalhei Esse é o verdadeiro forró É, eu não sou vaqueiro Mas eu gosto da vaquejada Lujo, foda e Daniel Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por imparo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por imparo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró, de cachaçada Sexta, sábado e domingo Ai, 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 ai Mamãe, é pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, 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 ai Vaqueiro do meu Brasil Oi, nega Puxo, fale, Daniel Oi, meu irmão Oi, meu irmão Oh, maquenão do meu Brasil Isso é Marco Silva Alvio Oi, garoto Sou vaqueiro nordestino, puxa doido é meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxou doido este menino Sou que tem carroça e todos dele perderam o caminho Valeu boi, valeu vaqueiro no calo da vaquejada, vivo por brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calo da vaquejada, vivo por brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calo da vaquejada, vivo por brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre, para disser isso, peço a sua proteção Caxas e moina doida são a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro no calo da vaquejada, vivo por brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calo da vaquejada, vivo por brasileiro Pra ver a queda do boi, o cara tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro, muita é de força no braço Quem tiver boi bandigueiro, traga aqui que eu desenrasco Valeu boi, valeu vaqueiro, nunca luta, vaquejada, vivo o povo brasileiro Isso é mais possível ao vivo, cantando vaquejada pra todo o Brasil Me chumou Eu danço forró na mata, reggae, baião Não me importo o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou no amor e mora na vida É moral Toda pra lá de Magda, me dê a sua mão Princesa vem dançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Ô, 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 doidão Tô que tô no meio do salão Tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô que tô no meio do salão Não tem nada sem coroa Um filézinho de bumbum Sendo na medida insada Digo assim, mas foi mulher Safada danada, gostosa, mamãe Tchaca na munchaka Tchaca na munchaka Tchaca na munchaka Tchaca na munchaka Bota a medida e graça Tchaca Deu na medida e graça Tchaca Meu compadre com esse cavião E Samarco Silva Viva o vaqueiro Pujo o fora do Daniel Vai, capricha, meu irmão Vai, capricha Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feito essa É muito melhor morrer É forró que tu quer É swing Então puxa Puxa o fora do Daniel Oi, nega Portal dassofrencia.com É moral Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feito essa É muito melhor morrer Oi, nega Que me cai ventos Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e deu Pra minha felicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perto de minha mãe querida E me botaram na pensão Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados Oi, nega Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje conta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando o ferido ir embora A sua grande paixão A gente tem de esconder Mas sentiu o peito doer E as lágrimas descer Portaldasofrencia.com É moral Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua tristeza e solidão A dor tem um desespero Se abraça o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Ela deixou no meu chão Oi, nega Puxa o farra, Daniel Esse é o nosso verdadeiro forró É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxado grita pra banjetor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudido na arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejado É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba É o boi, é o cavalo, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Dos amigos, final de semana É um vindo pra festa do outro Correr boi, namorar pra uma cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar um campeão Ganha premos, taças e trofés A nossa maior emoção É correr, disputar um campeão Ganha premos, taças e trofés Isso é que é forró Pega do rabo do boi, vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando Oi, nega Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no corral Sem ter nada pra comer Sou doivo e velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Estou jogado no canto De mim ninguém quer saber Portal da sofrência É o meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Na boca de um comprador Eles não têm sentimento Isso é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra e arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matadouro derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Ao saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois de fazer churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que eu trabalhei Capricho no fone Daniel Isso é Marco Silva ao vivo E a voz da vaquejão no Brasil Sucesso Por que viver chorando Por você Se tu nem ao menos Quer viver Não sei por que Fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Olha pra cá Ui, nega Puxa o fone Daniel Por que viver chorando por você Portaldasofrencia.com É moral Se tu nem ao menos Quer viver Não sei por que Fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão E não sabe o que é paixão Será que não há pra ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém Que não me quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor Vai dar valor A quem me quer Opa, nossa Vindo bom Puxa o fone Daniel Pra recordar, hein Sucesso Se é pra recordar Então puxa mais um Do fundo do baú aí, vai E deixa o resto com o vaqueiro Ui, nega Alô, meu amigo Assu Preto É Braças O canal dos Braças Do forró De nome de MK Ventos E Marco Produções Ui, nega Isso é Marco Silva Ao vivo Outra vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer PortaldaSofrencia.com É, moral O suporte só me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa E não tem fim É o povo que me faz a ter O desejo de querer Não mais para Enquanto o meu coração bater Eu já sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor É porque tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tem o teu amor Quanto mais tem o mais eu quero Minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Pujo, fala Daniel Isso é Marco Silva ao vivo É a voz da vaquejada do Brasil Recordando o sucesso Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar O teu andar faceu O teu olhar valeu Portaldasofrencia.com É moral Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louvo sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O time não perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Ui, nega Vai descendo, vaqueiro Pode abrir a porteira E pode soltar A boiada Não, 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 não Ui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.